Quando a gente fala de prevenção de doenças, e é isso que o exame nutrigenético nos dá, a oportunidade de agirmos antes da doença aparecer. Por exemplo, quando a gente pensa no Alzheimer, quando uma pessoa tem diagnóstico de Alzheimer, meu Deus, esse cérebro já estava sofrendo, olha, há 25, há 30 anos, as doenças são muito silenciosas e muito complexas. Os estudos hoje têm mostrado que com doenças complexas, a gente tem que ter uma frente enorme de estratégias, porque senão não funciona. Então no caso do Alzheimer, que é uma doença super complexa, adianta só usar medicação? Não adianta. Só fazer atividade física? Não adianta. Só suplementar? Não adianta. Só dormir bem? Não adianta. Tem que fazer um conjunto de estratégias. Nós temos que trabalhar o nosso cérebro, nós temos que aprender, nós temos sim que fazer atividade física, as pessoas têm que parar de fumar, têm que beber menos, têm que ter a dieta adequada, com suplementação adequada, têm que dormir bem, se tiver apneia do sono, têm que tratar. Então é um conjunto de estratégias que vai beneficiar cada uma das nossas células. Temos que lidar com o estresse, diminuir o estresse, temos que nos alongar, temos que praticar yoga, temos que aprender a meditar. A proposta dessa plataforma é justamente trazer esse conjunto de estratégias que usadas em harmonia, que usadas em conjunto, vão sim fazer com que a nossa vida mude para melhor. Já ouviu falar de biohacking? Esse é um termo muito utilizado aí pela internet para descrever um conjunto de medidas que as pessoas tomam em prol da própria saúde, mas com base em informações. Informações fidedignas, informações científicas. Hoje nós temos um teste nutrigenético que avalia mais de 4 mil, quase 5 mil variações genéticas que interferem no nosso metabolismo. Na forma como a gente lida com a inflamação, como a gente lida com o estresse oxidativo, com os nutrientes da dieta, sejam eles carboidratos, proteínas, gorduras e quais tipos de gordura. Interferem na forma como a gente lida com os micronutrientes, com as vitaminas, com os minerais. Será que eu consigo absorver bem essas vitaminas? Transportar essas vitaminas e esses minerais dentro do meu corpo? Será que eu consigo estocar adequadamente, utilizar nas reações metabólicas ou não? Será que eu tenho polimorfismos, tenho variações genéticas que dificultam muito isso? Portanto, eu preciso corrigir esse metabolismo com medidas adequadas, medidas de estilo de vida. Não só dieta e suplementação, mas outras medidas também que favorecem uma melhor eliminação de toxinas, que favorecem o reparo celular. Esses exames genéticos vão mostrar, será que você precisa dormir mais, dormir menos? Será que o jejum te beneficia? Cortar um pouco o carboidrato te beneficia? Tirar glúten te beneficia ou não? E tirar leite? E tirar amendoim? E outros alimentos que são alergênicos também? Tudo isso a gente vê nesses testes nutrigenéticos. Se você já fez o seu teste nutrigenético e quer aprender a interpretar e utilizar essas informações, você vai encontrar tudo aqui na plataforma. E depois, como é que eu uso esse teste nutrigenético? Como é que eu suplemento? Como é que eu avalio, se eu suplementei, se os valores no plasma, na corrente sanguínea, estão muito aumentados? Se eles estão baixos? Quais são os melhores exames? Quais são os valores de referência que eu devo seguir? Como eu devo ajustar essa suplementação? Eu suplemento vitamina B1? Eu suplemento tiamina? Eu suplemento benfutiamina? Eu suplemento o quê? Quando? Por quê? Então, tudo isso a gente vai ver aqui na plataforma. E é claro, se você é profissional de saúde, aqui na plataforma eu te ensino a fazer a interpretação desses testes nutrigenéticos. Meu nome é Andréia Torres, eu terminei o meu doutorado numa parceria entre a Universidade de Brasília, no Brasil, com a Faculdade de Saúde Pública de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos. Estudo muito sobre essa área de medicina, de saúde integrativa, de nutrição, e estou aqui para te ajudar a se cuidar cada vez melhor.